ALEXANDRE XRE300 Continuando aqui nosso passeio em Recife Estamos saindo de Boa Viagem E vamos dar uma passadinha ali no Recife Vamos passar ali no bairro do Recife Antigo Para ver o cais Santa Estelita A Ponte Giratória, o Marco Zero E o cais da Alfandegar Não sei se vai dar tudo nesse vídeo Se não der Vai ter outro Olha o fusquinho amarelo Eu acho que vai ter um pouco de trânsito ali na frente Aqui tem uma ciclofaixa Mas é só em dias de domingo e feriado Se não me engano É exclusiva para lazer Estamos numa região próxima do Shopping Rio Mar Recife E vamos passar a primeira ponte aqui Que liga aqui o bairro do Pina Ao outro lado lá Que eu nem sei que bairro é São José, São Antônio, sei lá Vou levantar aqui um pouquinho Para vocês verem Ali a ponte Do Shopping Rio Mar E lá na frente aquela lista de lâmpadas O cais José Estelita Aqui tem radares As Pampas O EVT 987 Aqui ele Iria morrer de desgosto Ele não ia poder andar rápido Como ele gostaria A não ser que Levasse uma multa em cada radar A maré está alta Sente só a visão A maré está alta A maré está alta A maré está alta Ouvirá A maré está alta Vamos lá. Vamos lá. Nem vi a borrachinha do... Da caixinha aqui do suporte tava saindo. Eu deixei um pouco aberto pra refrigerar. Acabou que tava saindo aqui. O pessoal... Cai muito aqui nesses trilhos aqui, ó. A direita. Tenham cuidado com isso aí. Meu pai, vou ter que parar pra ajeitar isso aqui. Tem que mudar de faixa aqui. Passar por cima dos trilhos. A minha moto... Tem uma vantagem que o pneu é mais largo. Mesmo assim, tem que ter cuidado. Ajeitando um pouquinho. E aqui eu acho que é a antiga ponte giratória. Porque antigamente ela... Ela girava pra abrir espaço pros navios passarem. Ah não, a Recife é bonito, viu? Tchau. 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 Vamos lá. O pedestre passou. Vamos entrar aqui. Passamos ali no marco zero. E vamos ver ali na frente o cais da alfândega. Não é nessa na outra rua. Bom, oito minutinhos. Mais ou menos. Vou encerrar esse vídeo aqui. E você ver o cais da alfândega no próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.